Com as últimas chuvas e os constantes alagamentos de ruas, situações inesperadas costumam acontecer, como a perda das placas de carro arrancadas pela força das águas. Só nesse trecho aqui no bairro da Jatiuca, na zona norte de Maceió, foram achadas 18 placas. Andar sem a placa dá problema para o motorista. É considerada infração gravíssima com a perda de 7 pontos na carteira de habilitação e mais uma multa superior a R$ 190. Essa fotógrafa foi uma das vítimas dos alagamentos. Já é a segunda vez que ela perde a placa do carro. Cheguei em casa, não me dei conta que a placa tinha caído, fui trabalhar à noite. Quando eu cheguei em casa, que eu guardei o carro, que eu procurei a placa, não estava. Você ficou surpresa de ter perdido a placa? Não achou que tinha sido roubada, não? Não, porque diante de tanta chuva e para completar, no outro dia meu filho caiu no buraco também, próximo ao Açaí Concept, na João Davino, um buraco enorme que tem lá e também não entram com providência. Todas essas placas foram recolhidas por dona Joana, que mora há 50 anos na mesma rua e já presenciou muito motorista perder a placa. A casa dela já virou ponto de referência para quem quer recuperar a placa perdida. Um, dois dias depois eles passam por aqui perguntando se a gente guardou as placas, se alguém pegou, sabe alguém que pegou, então a gente vai e entrega as placas às pessoas. Marcos é instrutor de autoescola. Ele conhece muitos casos de perdas de placas e dá dicas de como circular em locais alagados de forma segura. Primeiramente a dica é sempre conhecer a rua, saber onde vai botar o seu carro. Segundamente, se ele ver a rua como está assim, nesse caso aqui, ele passa um pouco devagar na primeira marcha mesmo, não precisa nem passar a marcha, porque caso ele force a aceleração do carro, vai entrar água e vai estancar o motor do carro. Você conhece muitos casos de pessoas que perderam a placa em dias de chuva? Conheço sim, inclusive o meu eu perdi a placa. Substituir a placa custa em torno de 60 reais. De acordo com o Detran, quem perdeu a placa do carro precisa seguir alguns procedimentos na hora da reposição. É prudente sempre fazer um boletim de ocorrência e se for apenas a placa dianteira ser trocada, comparecer a alguma emplacadora credenciada, a relação dessas emplacadoras consta do nosso site e efetuar a troca. Se for perdida a placa traseira, então esse veículo vai ter que ser submetido a uma vistoria aqui no Detran e vai ser pago as taxas de vistoria e também a taxa de uma nova lacração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto